Música Ele circula no universo da arte com a mesma facilidade que faz amigos. Eu converso hoje com Luiz Carlos Dominone Jr. O Palavra Aberta já está no ar. Música Dizem que quem é artista sempre foi artista. Aconteceu isso contigo também? Imagino que sim. Acho que desde quando eu me entendo por gente, Isabela, eu desenho, eu rabisco paredes, enfim, eu tenho um primo que é o Marcos Lourenção, um artista plástico muito bom, então ele tem uma diferença de uns 10 anos, um pouco menos. Então sempre me ensinou a desenhar. Então dá para dizer que a influência foi um primo, então? Foi. Foi um primo e uma tia-avó, a tia Iuda Dominone, que desde quando eu me entendo por gente também, pintava e sempre me dirigiu para as artes, digamos assim. Então começou pintando cadernos, desenhos infantis? Exatamente, rabiscos e foi, 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 lá pelos meus, sei lá, 8, 9, 10 anos de idade, eu entrei na aula com o Fossari, que era na Casa de Cultura, ali na Padre Roma, uma casa rosa lindíssima, antiga, e eu era a única criança. O resto era de 2, 19, 20, tanto, vai, né? E ele tinha uma paciência comigo, assim, sabe? Porque ele não gostava de aceitar criança. Mas realmente dizem que eu tinha um bom traço e que eu desenhava realmente muito bem. perdi, né? Hoje eu virei abstrato, então eu brinco mais com uma tinta, com os pigmentos, com a mescla de tinta, de repente eu pego uma aqui, uma de vidro e mesclo com uma base d'água. Diversificou então essa arte? É, é. Mas diversificou também em outras atividades, né? Porque você, quando era criança, você era nadador, fazer natação, era um atleta. Isso também chamava muito a atenção, né? É, chamava pela cobrança, né? A gente era federado, era desde muito cedo o atleta mirim, referência, daí foi infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B, sempre recordista, campeão. Muitas viagens, todo final de semana tinha algum ponto pra ir pra Santa Catarina, ou pelo sul do Brasil, ou até, às vezes, alguma internacional entre Paraguai e Argentina. Mas gostava de nadar? Olha, na verdade, era meio punk, sabe? Era uma coisa, meu pai chegou a ser presidente de um clube que eu nadei, então eu e a minha irmã, nós tínhamos que ser referências, então era uma coisa meio quartel, assim. Aí citou o balde, então? Com 17, 18, quando eu tava assim pra explodir, que eu ia virar adulto, que realmente, nossa, agora ele vai, vai pra brasileiros e vai acontecer, eu optei, burramente, em não ser mais nadador pra ficar na ilha, pra sair na noite com os meus amigos. Olha que burrice! E era uma época de decisão, que tinha que decidir que curso superior ia fazer, o que ia ser na vida, né? Parou de nadar, saiu na noite, que eu acho que faz parte, mas também foi uma época que você começou a ter outras preocupações relacionadas à arte, ao teatro, ou isso aconteceu mais tarde? O teatro, na verdade, eu estudei no antigo colégio Bardal, então ele tinha um teatro muito legal. Eu, então, com 14, 15, eu já matava aula pra ir pro teatro brincar, com uma turminha de amigos, então a gente matava aula e ia pra lá. Isso me acendeu muito a chama, muito. Só que, na época, alguns pequenos negócios de família aqui, outro ali, eu jamais ia poder chegar pro meu pai e falar assim, pai, ó, você é ator, você é artista plástico, você é isso, você é aquilo. Então, optei, erroneamente, por ser administrador de empresas, nada mais, né? Normal. Só que, chegou no último ano, eu tava quase surtando, Isabela. Assim, não, não, me desculpa, pai, não é isso que eu quero pra minha vida. Também não é a minha praia, assim como a natação também não era. É, até que foi, mas assim, eu optei por não ser mais, digamos assim, né? E, por um, pô, eu conheço gente do estado inteiro, graças à natação, pessoas bacanermas, que até hoje eu me acompanho, que eu acompanho elas. Então, criamos um núcleo muito legal com essa nossa sociedade, do nosso estado, que eu acho fantástica. É por isso que é importante, né? As coisas que você fez na vida, as pessoas que conheceu também, agregaram também conhecimento, informação, amizade, porque você é hoje. Isso é muito importante. Total, total. E o bacana do nosso estado é que a gente adquire com gente da italianada de Joinville, pessoal alemão de Blumenau, dos açorianos daqui, pessoal de Jaraguá. Então, era aquela, todo final de semana a gente tava num ponto. E aquela, todo mundo junto, os atletas, sabe? Era, o profissionalismo da natação tava começando, tava no Beabá. Então, era uma coisa mais, grande família da natação catarinense, que, inclusive, criei um grupo no Facebook, Natação Catarinense Anos 80, que virou uma agregação de pessoas que, quando a gente se encontra, já fiz churrasco aqui em casa, a gente já se juntou no Ito do Pitangueiras, já fomos lá pra aquele restaurante da Costa da Lagoa, e vem gente do Brasil todo. Essa é a grande vantagem da rede social, né? Foi o que, realmente, o Facebook me fez de bem na vida, sabe? Isso foi bacana. Todo mundo, assim, caramba, Júnior, tu deu uma sacação grande nisso. E essa época de viagem, conhecendo pessoas de... A cultura catarinense é muito rica, né? Então, junta essas pessoas, essas informações também. Isso também tá manifestado na tua arte, na tua obra? Porque você começou a fazer também umas obras, uns quadros, com material reciclado, com discos de vinil, umas garrafas. O que que aconteceu ali? Como é que foi esse processo? Começou do acaso. Eu tenho um apartamento no Rio, né? Então, eu tava na noite, à noite, à noite, em casa. Nada de esborna, coisa e tal. E o que aconteceu? Bum, veio a expiração. Cadê tela? Não tenho tela, não posso descer pra comprar, tá tudo fechado. O que que aconteceu? Eu adoro vinil, eu escuto vinil. Na minha casa, no Rio, eu tenho vitrola, eu tenho uma coleção de mais de mil vinis, enfim. Comecei a catar aqueles que eu não ouvia. Aqueles que, sei lá, do meu pai, minha mãe, sabe? Aqueles que eu gosto menos. É, exatamente. E eu comecei a botar a minha técnica da tela, comecei a transferir pro vinil. E ficou uma coisinha legal. Eu gostei do que aconteceu ali, sabe? E daí fui, 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 fui. E no Rio, foi um sucesso. Assim, eu fiz, daí eu fiz, daí eu fiz uma exposição coletiva na Casa França Brasil. Mostro o seu que eu mostro o meu. Era uma mostra que englobava teatro, dança, cinema, principalmente, e artes plásticas. Então, foi a primeira vez que eu expus a minha coleção de mitos engarrafados. Que são garrafas de vinagre, de azeite, que eu consumia, ou que eu catava no lixo, que eu achava linda. E daí eu tirava o rótulo e botava o rótulo que eu queria. Geralmente, como eu gosto muito do cinema antigo, dos Irmãos Lumière até final de 50. E eu entendo bem. Graças a Deus. Eu quero perceber que tudo que você gosta e gostou na vida, está manifestado na tua arte. Mas eu quero saber o que te levou também a fazer essa ponte aérea Florianópolis-Rio de Janeiro. Mas você vai me contar depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a entrevista com Luiz Carlos Dominone Júnior. Para te apresentar, a gente vai falar artista. Mas, na verdade, você é muita coisa. É produtor cultural, tem um trabalho grande e também tem um envolvimento com escolas de samba. Mas a pergunta que eu deixei no bloco anterior é o que te levou ao Rio de Janeiro. Pode contar um pouco essa passagem? Posso. Bom, chegou um momento que eu achei que quase terminando a administração de empresas eu cheguei, pai, obrigado, não é isso que eu quero. Tchau. E procurei, não queria mais fazer vestibular, entrei na OPT, Oficina dos Permanentes de Teatro da Universidade Federal, que a Carmen Fossari ministrava, e ministra ainda. Me formei, fiz um curso de cinema com o Eduardo Paredes no SIC. Então eu tinha três opções. Buenos Aires, por ter gente muito conhecida lá. São Paulo, que tinha a Família Arada, e Rio, que eu não conhecia ninguém, mas geograficamente era parecido. Mas tinha vontade de manifestar a tua arte? Sim, sim, sim. Eu fui para o teatro, para ser ator em algum desses lados, teatralmente. Então quer dizer que essas obras de arte, essas coisas, aconteceram meio por acaso. Quem é ator tem isso também, de trabalhar com a arte. A pintura já veio antes. Eu fiz a minha primeira exposição individual em Florianópolis, na Caixa Econômica Federal, aos 22 anos de idade. Então no Rio de Janeiro, os discos de vinil pintados, e as garrafas, foi uma coisa que ressurgiu para ti. Ressurgiu. Você ressurgiu porque eu fiquei 10 anos sem pintar. Só afundado no teatro, estudando, feito um louco teatro, porque eu achei que o artista plástico não combinava com o ator. Então eu dei um up. Quer dizer, um up não, um off. Um down, então. E o que aconteceu? Uma amiga minha muito bacana veio passar um carnaval comigo aqui, se hospedou na minha casa, viu que eu pintava. e um ano depois, no aniversário no Rio, ela chegou com uma caixa gigantesca, com telas, pincéis, nada, nada. Volta a fazer o que tu fazias, Dominone. Daí assim, o que é isso? Fui abrir, pô, chorei, horrores. Foi bacana, porque no momento em que eu voltei, as portas se abriram no mercado do Rio, que é complicadíssimo, né? Fiz várias exposições, algumas eu vendi muito bem, outras também não. Eu não sou comercial, eu sou mais de colecionador, que eu digo, né? Eu não faço arte para vender, eu faço arte para me expressar e me sentir bem. E o teu trabalho com a arte no Rio, então, né? Que começou, ressurgiu, começou por acaso, os discos de vinil, as garrafas, isso, junto com o teatro, e você também trabalhou com televisão. Que passagem foi essa? Eu fui ator para o Rio, né? Eu já queria ator, atuar, de repente Globo, não sei o quê, mas chegando lá, eu fui convidado a produzir um programa que na época se chamava Gema Brasil, do Rodolfo Botino, com a direção dele e da Dória Lima. E aí eu vi, né? Eu fui ser produtor, eu era responsável pelo figurino, pelo platô, pela comida, que era um programa de culinária linkado à cultura. E foi, 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 até que eu comecei a receber várias propostas, de assim, ah, quer fazer a novela tal, quer fazer a novela X, Y, Z, por grandes diretores de núcleo, diretor de novela, autor de novela. E como eu já estava produzindo televisão e vi que aquilo era só um mundo do faz de contas, eu não, 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 obrigado. E fui cada vez me enfiando mais no mundo teatral. E nisso, tchau, ninguém me tirou mais, assim. Hoje eu faço cenário, produzo, dirijo, dou aula também, né? Todas as sextas, então, lá e cada. Dá aula de teatro no Rio. No colégio Andros, que é um colégio tradicionalérrimo, que o Falabella dava aula, Marília Padila dava aula, e agora o grande Gustavo Gasparini dá aula. E a escola de samba, então, como é que é? Pois é, a escola de samba foi o ano em que eu era componente, eu adorava samba, eu saía em várias escolas, destaque, carro, coreografado, essa coisa toda, pegou fogo. Grande Rio, o tema era Florianópolis, Franklin Cascais, e eu era destaque de um carro, de repente, pô, pegou fogo a cidade de samba, foi horrível. E agora, né? E o coreógrafo, que era meu amigo, falou, pô, Dominone, tu é artista plástico, tu é cenógrafo, a gente precisa de gente, como tu, para reerguer a escola em 20 dias. E eu, é óbvio, imagina, Florianópolis, minha terra, embarquei, fiquei os 20 dias, Isabela, das 10 da manhã às 10 da noite, sem receber nada, trabalhando, feito um louco, mas satisfeito da vida. Eu cheguei, eu comecei cortando acetato, depois eu fui colando coisas nas fantasias, até que em terceiro dia eu já estava onde eu queria estar, que era a escultura em isopor, que é o ápice que um artista pode chegar dentro de uma escola de samba, fora o carnavalesco, claro. E de lá para cá foram-se 5, 6 anos da equipe da Marina Vergara, que é uma grande escultora do mundo do samba, uma das mais reverenciadas, e que se tornou minha amiga, unha carne no Rio. E é uma das grandes satisfações da vida. E ali o negócio começou a acontecer e as coisas, a tua vida é assim também, as coisas acontecem meio por acaso, é um trabalho aqui, um trabalho ali, e sempre de uma forma de inovando e trazendo coisas novas, né? Agora também você é produtor de uma peça. Estreou, né? Estreou em Florianópolis dia 25, 26 de julho, e foi um sucesso, graças a Deus. A gente deu a cara ao tapa. Veio eu e o Rogério Mendonça, o menino que queria ser bombeiro. E a gente produziu tudo no Rio. E depois ela vai, ela está circulando? Não, está circulando pelo mundo, querida. Mundo, a gente pauta em Angola, Lisboa, Itália, Austrália. Rio de Janeiro foi a última praça que a gente foi. E o cenário, como é que foi? O cenário foi o que fiz. Eu trabalho com um reaproveitamento de lixo. Opção minha. E essa capacidade de olhar um objeto que está no lixo, uma coisa que pode ser reutilizada. Esse trabalho sustentável você já faz há muito tempo, né? Muito tempo. Essa aqui, por exemplo, esse quadro aqui que está no nosso fundo, foi uma exposição que eu fiz em 2006 na Maier Filho, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muito bem recebido. Todos os meus trabalhos de vinil, eu cato o resto de tinta e o resto de obra de prédios. Eu vou catando para ver qual é a latinha que tem. Eu misturo, eu vejo o que dá, o que não dá, qual é a química que dá. E às vezes há uma reação química que fica única que eu te dou todo o material na tua mão, mas tu jamais vai fazer igual. Tu não vai poder fazer cópia. Nem eu mesmo faço. Então eu gosto disso. acaba sendo único, né? Único, cada trabalho único. Então assim, o que eu mais gosto e quando eu exponho, que eu exponho muito raramente, eu não, né, eu coloco o preço lá em cima porque eu não quero vender. Os que eu não gosto muito, daí eu coloco um preço legal para quem... Agora, quem compra pelo preço que eu coloco lá em cima é porque daí merece. ele vai ter o mesmo carinho que eu tenho e então eu vou vender para a pessoa. É o amor à tua arte, então. É. Você é um florianopolitano... Manézinho com muito orgulho. Manézinho com muito orgulho, que bom, que mora em Florianópolis e faz essas viagens direto, vem ver a família em Florianópolis, mora no Rio. Tem alguma vontade, algum sonho, alguma coisa de produzir aqui em Florianópolis de novo e de ficar morando permanentemente aqui? Morando permanentemente, não sei. Mas, assim, a mais amiúdo vir com produções de lá para cá, como eu já fiz, já trouxe o Gustavo Gasparani, já trouxe o Ricardo Blatt, já vim com os meus próprios projetos para cá. Então, isso sim. E produzir aqui, que é o macho mais importante, com o pessoal daqui e levar para o Rio de Janeiro, já que eu tenho já todo acesso com todos os teatros, com todos os gestores de teatro e que eu, assim, nessa ponte aérea já vão uns 20 anos, tá? Eu conheço o Francisco Caprari, eu conheço o Renato Tannis, assim, a Carmen Fossari, tanta gente boa aqui, por que eles não vão para lá? Será que aqui é tão assim? E realmente é. O nosso público é o nosso, a nossa cidade é a nossa, o nosso estado é o nosso e, queira ou não queira, a gente tem um diferencial, sabe? Não sei se por ser um estado pequeno, bem resolvido, então, acho que agora eu quero fomentar lá, aqui, e fazer a minha arte, assim, é o que me rege na vida. Eu acho que eu me preencho, sabe? Eu nunca viso o dinheiro em si. Então, eu deixo a vida me levar. Então, quando a gente faz o que gosta, o dinheiro é uma consequência, é isso? É uma consequência. O dinheiro, as oportunidades, de repente é uma oportunidade, por exemplo, viajar o mundo com a tua própria arte, de repente tu nem vai ganhar, mas daí tu ganha o teu hotel, tu ganha a tua passagem, tu ganha a tua alimentação, tu ganha os teus amigos que tu vai fazer lá fora, os contatos que tu fazes lá fora. Queres alguma coisa melhor que isso? Conhecimento, informação. Feliz da vida, volta com um presentinho para a mãe, para as amigas, então, o que é que tu queres? Bom, a melhor estrada. É isso aí, deixa a minha vida me levar. Olha, muito obrigada, tá, por nos receber aqui na tua casa. Tá bom? Foi um prazer. Da Odete. Da casa da tua mãe, Odete. É, exato. Obrigada. Imagina, eu te agradeço. Tchau. 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 Tchau.